Amigos do Face, boa tarde. Hoje é dia 17 de novembro de 2015. Estou de maquinão. Mareia 2.4, ano 2002. A proprietária, que é tia da creche das minhas duas filhas, estava reclamando, aliás, que ele está superaquecendo, que chegou até a sair fumaça e a temperatura subiu muito. Bom, estou andando com o carro, agora estou fazendo o teste de movimento. O teste parado, que consiste em completar o nível de água, fechar o reservatório, deixar funcionando com tudo ligado, ar-condicionado, farol alto, ventilador. Só não liguei o limpador de para-brisa, porque não está chovendo. Deu tudo certo. Ligou a alta e baixa, ligou a alta quando liguei o ar-condicionado, temperatura se manteve estável, tanto é que depois que eu terminei o teste, desleguei o carro, fui lá tirar a tampa e nem pressão no sistema tinha. Agora peguei a rodovia, dei uma esticada nele e nada também. Eu fiz dois percursos, um de perímetro urbano, de baixa velocidade, e um de alta velocidade na rodovia. Tudo certo. Só que tem um detalhe. Antes de sair para fazer o teste móvel, eu fui dar a partida e esse carro não pegou. Bom, deve ser algum alarme que ela esqueceu de me avisar. Fui lá buscar a tia, a dona do carro. Ela entrou no carro, deu na chave e o carro pegou na hora. E aí? E olha que eu estava dando partida e quando eu percebi que a bateria estava começando a ficar cansada, eu parei e fui buscar ela. Rapaz! E agora? Aí uma particularidade. Luz de injeção acesa. Comentei com ela, mas ela disse que a luz de injeção está acesa já faz bastante tempo. Realmente a luz de injeção não tem muito a ver com o sintoma que o carro apresenta. Eu estou achando que era uma tampa que ela falou que trocou. A tampa do reservatório de expansão, quando está com problema, libera água antes da pressão de 1 a 1,2, 1,3 bar. Que é a pressão mais ou menos nominal de trabalho do carro. Andei com o carro e não vi nada. Percebi que dá uma falhadinha na hora que pisa. Na hora que você dá aquela retomada, pisa a fundo, dá uma falhada. Isso pode ser problema de vela, cabo. Notei que arranha a terceira, mas temperatura, tudo normal. Acredito que tenha sido falta de água devido a outra tampa que ela trocou. Aqui tudo certo, porém fica aí aquela coisa, né? Ela disse que já aqueceu bastante, chegou a sair fumaça. E pode ser que no futuro, pode ser, não estou dizendo que vai ter, um probleminha de queima de junta de cabeçote. Consumo de água sem vazamento. Outra coisa que está me pegando um pouco, que eu vou testar daqui a pouco, vou desligar o carro. E vou voltar da partida para ver se ele pega. Ele tinha boa partida, mas não pegava. Vamos ao teste daqui a pouco. Bom, vamos ao teste. Já se passaram mais ou menos 10 minutos. Vamos lá. Tudo certo. Não sei dizer o que foi. Da outra vez, eu dei partida e ele não pegou. Agora, bati na chave, tudo certo. Não achei problema de aquecimento, vou entregar o carro para a proprietária. E aí Obrigado.